O programa que canta a bola e encanta com essa bancada, dá o vibratinho, tô lendo, não, o gão amanhã não pode. Meu Deus, você já percebeu que começou o programa? O gão amanhã não pode, não pode, a gente tá cheia. Ah, meu Deus, eu tenho vaga com o gão pra outubro, o que que foi? Desliga que você tá ao vivo, pô. Minha filha, o mais importante é cuidar da vida do gão. Mas deixa esse champanhe aqui, vai fazer o programa conto, não? Eu tenho vaga pro gão cantar aí na sua cidade em outubro de 2021. Mas, peraí, 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 peraí. Não, tá desmarcando um dia amanhã aqui, se você quiser eu levo ela amanhã mesmo. Só pra endurecer o jogo. Não, amanhã dá, amanhã dá, você deposita metade aí. Fechou, gente do céu, eu tô preocupadíssimo. Graças a Deus. Parabéns, vem até de blazer. Eu tô com a agenda do gão cheio até 2021. Aqui, você pode me empresariar, né? O que que você faz? O que que ele é, o que que ele é da maravilha? Eu tenho trabalhado com o macumbeiro. Eu tenho trabalhado com o macumbeiro. Ó, ó, olha só, amor. Dá dinheiro, velho. A gente pode fazer, você pode fazer macumba virtual. Eu não sou macumbeiro, eu não sou. Eu não sou macumbeiro, eu não sou macumbeiro, eu não sou macumbeiro. Agora, eu tô com novidade aí. Tá com novidade? Esse negócio pegou muito com o gão. E tem cliente novo pra entrar hoje pra mim. E cliente bom? Não sei, eu vou pesar aí, porque eu não sei se os caras têm a potência do gão. Ah, tá. A força do gão, mas vamos ver. Vamos ver, então. Mas você vai trazer aqui pra apresentar pra gente? Vai vir aí, vai vir uma turma aí que eu tô de olho no meu caso, quem sabe, né? Vamos ver se muda um pouquinho aqui. Gente, hoje a gente vai pro intervalo, depois também tem cruzeiro, atleta com a mesa, não para de tocar o telefone. E a gente se vê daqui a pouquinho, vamos ver que novidade o empresário tem aqui, né? O nosso empresário aqui bombando, ele prometeu... Toledo, hoje você não tá focado aqui no Alterosa Esporte. Quebra o meu gário aí, né? Deixa eu resolver a carreira do gão aqui. Mas você não falou que você tinha outros empresários? Aliás, estão aqui batendo na sua porta. Ué, eu vou avaliar ainda, porque no nível que eu cheguei hoje da minha carreira empresarial, eu tenho que avaliar o cliente pra ver se consenha o meu escritório. Deixa eu só explicar uma coisa pra você. Vocês conhecem o Fute Paródia, gente? Pois é, esses caras, eles têm 3 milhões, mais de 3 milhões e 400 mil... Mais de 3 milhões e 400 mil seguidores do YouTube. Peraí, 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 aqui cancela o show do gão aí de domingo, que eu tô com gente melhor pra vocês, calma. Não, calma, daqui a 10 minutos você me retorna. Imagina o gão dançou. O número de seguidores que eles têm fosse o mesmo número de torcedores do Amex. Tinha um monte de zero deles aí, vai sobrar uns 34 torcedores só pra fazer. É, tem que até fazer uma parceria, pegar 10% tá bom. Agora, por favor, meninos, Bezão e Leon, por favor, Fute Paródia, prazer, meninos, tudo bom? Esse é o seu futuro empresário. É, tá muito mais fácil trabalhar esses meninos que eles estão com o físico bem melhor do que o do gão, né? E tem mais estilo também, né? Você tá percebendo que tem estilo aí, né, Toledo? Você já tá vendo potencial nos meninos? Tô vendo potencial e eu vou desmarcar os 12 shows do gão desse mês e vou passar pra eles. Aí sim, eu gostei. Vai ser mais. Inclusive, vocês têm show aqui, né? Isso. Sim, dia 28. Dia 28 agora de abril no Minas Tênis Clube. É, que horas que é? Pode falar do show aí pra gente primeiro. É, o show, ele é um evento que vai tomar a tarde inteira, né? É um evento com algumas atrações, né? Foodstrucks e, enfim, não vai ser só chegar lá e ter o show. Serão várias atrações ao longo da tarde do dia 28. Então, vocês já estão também fazendo a divulgação aqui. Dezão é mineiro, né? Sou de Minas. Inclusive, eu tenho muito orgulho de estar aqui no Autorosa do Esporte, que é um programa que eu ouvi muito quando eu era novo. Eu lembro da... Você é novo ali, tá, rapaz? Quanto ano você tem? Tenho 26. Aí, ó, desde 6 anos de idade, quem tu tá assistindo aqui? Eu via muito, eu via muito. Daqui de Belo Horizonte? Então, eu nasci aqui em Belo Horizonte, mas eu morei, a minha infância e a juventude, a maior parte é em João Monlevate. É, até é boa. E você não viu, claro, o Dadá jogar, você não viu, né? Eu não vi. Mas ouviu falar? Ouça as histórias, eu parava no ar, né, Dadá? Exatamente. Depois vocês têm que fazer uma paródia pra ele. Dadá merece. Ah, merece. Agora, gente, mais de 3 milhões de seguidores, o Toledo já até cresceu, ele tá com um contrato que tá sendo redigido ali nesse momento. Já a rescisão do Gão também já tá pronta. Você quer fazer algum teste antes da gente ir pro intervalo com os meninos aí? Eu quero, quero. Pode fazer uma audição. Tapa a linha aí, gente. Pessoal aí do interior, tá? Pode me ligar pra shows, beleza? Pode chegar perto dos meninos aí, empresário. Vamos lá, então. Pra gente é uma honra. Eu não gosto de ficar muito perto não, pra não pressionar. Deixa isso trabalhar tranquilo. Nem você também pressiona. Não, não vou pressionar. Vou deixar o Leon cantar o solo dessa vez, eu tô meio gripado. Eita, nós. Manda bala. Tudo bem, a gente tenta aí. Vamos lá. Essa música se chama É o Neymito, uma paródia de Despacito sobre a carreira do Neymar. É, no caso, é a mais famosa do nosso canal, né? Muitos views aí, né? Muitos views. Sim. Então vamos lá. Essa tem 23 milhões de visualizações. Nossa senhora. Vamos lá, então? É. É o Neymito, levou a liberta pra Vila Belmiro. O Santos é tritocida, solta o grito. Paca embolotado, levou ao delírio. É o Neymito, que ganhou o prêmio de gol mais bonito. Quando deixou o Angeli em todo perdido, o Diby tenta entender e não conseguiu. É o Neymito. Olha, os meninos também têm paródias aí com os times mineiros. A gente vai falar daqui a pouquinho. O Toledo ainda vai avaliar o contrato, vai tratar dos valores aí. E a gente volta, então, daqui a pouco com o Fute Paródias e muito mais. Depois dessa apresentação, talvez já tá colocando mais zero ali. Pode ficar bem. Leva de mim, hein? Leva de seu amigo, hein? Nós somos juntos. A múmia de 61, o time dele tomou de 6 a 1, ele é a múmia de 71. Que empolgada, Domingo. Que empolgada. Daqui a pouco já tem mais um aí, ó, Domingo. Eu mereço, eu mereço mesmo. Tô vendo potencial desse menino também. Precisa de quê? De que ajuste? Precisa melhorar a voz, ter mais ritmo, melhorar a letra e colocar um cabelo melhor. Quem tá muito bem nos assistindo é o Samuel, filho do Gão. Samuel, um abraço pra você. De boa vista. Você tá aí como eu assisto, hein? Ô, Samuel, olha se o Gão não tá saltando a geladeira aí, que ele precisa emagrecer 20 quilos pra encaixar na nossa proposta aí pra viagem. O empresário tá até de blazer, agora essa é pra você que se liga no Gata do Mineiro. Amanhã será conhecida aqui no Alterosa Esporte a vencedora do Gata do Mineiro, mas tem festa e nós, é claro, esperamos você. Presta atenção, meninos da bancada, uma grande festa de encerramento do concurso vai ser realizada amanhã no Like Steak, Like Bar Steakhouse na Avenida Barão Homem de Melo 4490 e todas as concorrentes vão estar presentes no evento que vai reunir grandes nomes do esporte, dirigentes de clube, imprensa, patrocinadores e torcedores. E claro que você pode prestigiar essa festa comprando o seu convite pelo simpla.com.br. Presta atenção, masculino 30 reais e feminino off até as 11 da noite. As três finalistas, senhor Vibrantinho, são as gatas do Atlético, do Vila Nova e do Tom Vence. Do Cruzeiro não vai estar lá, mas as gatas aí, a gente tá vendo merecedoras aí. E é claro que a gente vai acompanhar essa festa. Elas que vão estar aí com esse concurso que é do Samba Prime Festival, Passaí Suprema, Academia Malhação, todo mundo aí apoiando o Gata do Mineiro. O Vibrantinho não achou muito justo aí não, mas auditoria corretíssima aí da Royer. Não, lógico, gente, né? A torcida não apoiou a Gata do Cruzeiro nas redes sociais, então. Mas em compensação, Dada Maravilha, olha aí a Gata do Atlético Mineiro. Eu vou dar nota 10 pra ela, é o mínimo que eu podia fazer. É, como é que é, Dada? O da nota 10 é o mínimo que eu podia fazer pra você. Ela é gata, Dada. Agora, na verdade, a chance aí do Tom Vence ter o bicampeonato, né? É, porque ano passado foi também. E a, como é que ela se chama? Gleice, como é que é? Gleice. Gleice, ela é muito bonita. Ela é muito bonita em auditoria. Nossa, a análise de Gata do Mineiro não tá aqui hoje, né? Hoje não tem nenhum dos dois, porque o Gão é o suplente e a auditoria da Walter Royers, brilhando como sempre. Agora, Dada Maravilha, o meio campo, Matheus Galdezani assinou o contrato com o Atlético até o final do ano e já vestiu a camisa alvinegra. Ele deixou um recado para o torcedor na TV Galo. Muito feliz de ter vestido essa camisa. A gente sabe que o Atlético é um clube grande e tô muito feliz em poder participar desse grupo. É o galão da massa, né? Então, vamos com tudo aí e tenho certeza que eu vou fazer um excelente trabalho aqui. Um sonho de criança aí, sempre querer jogar em time grande e tô realizando isso hoje. Tenho certeza que eu vou trabalhar bastante pra me conquistar meu espaço aqui dentro desse clube. Pô, cara, eu vim fazer uns treinos aqui já, né? Encontro esse clube que eu joguei. É sensacional, eu tô ansioso pra começar os trabalhos lá. Pode contar comigo aí, tem muita força, dedicação, raça. Isso não vai faltar. Dadá Maravilha, conhece o Matheus Galdezani? Não, eu não conheço, mas fiquei emocionado com o que ele falou ali. Que coisa linda. O que, Dadá? Ele falou exatamente com o torcedor que eu vi, entendeu? Já conquistou a simpatia do Dadá. Tomara que Deus o ajude, vou rezar por ele. Porque é isso que eu gosto, falar em raça, amor, ao clube. Viver sabendo da força do Atlético. Sabe da responsabilidade dele de vestir a camisa. E qual a camisa desse, moço? Eu a 5, a 8, o que você quiser. Porque se fosse a 9, eu ia abençoá-lo. Agora, o Atlético é um softball, né, Vibrantinho? Eu acho que... Que falaram assim, vai vir o Galdezani pra ver um cara da Europa. Ele é paulista de Limeira, viu? Não, é europeu de São Paulo. De Limeira? Não, ele passou no dentista antes. Vocês viram a entrevista? Não, ele tá assim. Quer agradecer a oportunidade de estar aqui, vizinho nessa camisa. Poxa, rei. Achei de graça pra você aí. É verdade, não, né? Você me respeita. Eu não tô te respeitando, não. Eu tô te respeitando, não. Eu tô te respeitando, majestade. Majestade. Vossa majestade, tá vendo, gente? Você igual passa o de preto, igual assim com essa cabecinha, ficou bonitinho. Então volta lá, Dadá. Dadá, agora então eu vou passar informação aqui pra você, telespectador, sem essa graça aí do Vibrantinho. O Matheus Galdezani tem 26 anos, ele é paulista de Limeira, não é europeu, mas ele começou a carreira no interior de São Paulo, Toledo, defendendo o Desportivo Brasil. Depois ele passou pelo Paulista de Jundiaí, Juventude, Rio Claro, Esporte e CRB, de onde saiu para o Coritiba. É, muito, só time grande, né? Que Toledo, gente. E o Independente lá do Bom Retiro, onde eu tenho o Rossi em Piracema. No resto ele já foi. Agora, presta atenção, gente. Toledo, depois que ele virou empresário, de sucesso, que ele gira o contrato aqui, e que o América só fica lá na paginazinha da Elite, né, da tabela. Se o campeonato acabasse hoje, estaríamos a Libertadores. Então, assim, tem que respeitar mesmo, né, Vibrantinho, Dadá? Não, mas também, né? O Tonedo tá vivendo um momento, tá no auge da vida. Não, o momento do Coelho em desmamado, é o segundo melhor momento meu da alteração. Ó, gente, vocês vão ver lá pra outubro e novembro, esses caras soltando igual um cagão, soltando fogo de raiva aqui. Agora, falando em Libertadores, Toledo, já que você está na zona de participação... É, eu já tenho que pensar, vou até assistir o jogo do Cruzeiro amanhã pra acostumar. E é disso que nós vamos falar mesmo, o Cruzeiro esquece a festa do Mineiro, a estreia no Brasileiro, e segue a vida. O time volta o foco pra Libertadores. Amanhã tem Universidade de Chile, lá na terra da Cordilheira. No Cruzeiro é assim, 8x80. Depois de perder o primeiro clássico na final do estadual, a Semana Celeste foi bem complicada, com protesto do torcedor no centro de treinamento e vaias. Já após a segunda partida do Mineiro, festa. Agora contra o Grêmio, vaias de novo ao fim do jogo, depois de perder por 1x0 na estreia do Campeonato Brasileiro. O torcedor tem que entender que ele foi um diferencial pra gente no início da temporada e também na final, porque eles voltaram no estádio, nos apoiaram o tempo todo. Eu acho que eles estão no total direito de, depois do jogo, se envaiar. Mas durante o jogo não é legal, porque acaba deixando nossa equipe um pouco pra baixo. Agora é hora de Libertadores. A derrota na estreia do Brasileiro doeu, mas não dá tempo para os jogadores remoerem o passado. Porque quinta-feira enfrenta a Universidade de Chile, fora de casa, precisando somar ponto. Se perder, fica difícil a classificação. Eu acho que o jogo do Racing, a gente fez uma excelente partida. Porém, faltou um pouco dessa visão, essa concentração, do meu modo de ver, esse toque num companheiro, numa bola parada, que foi o que decidiu o jogo. Acredito que os preparativos pra esse jogo vão ser um pouco diferentes do que foram os outros. Se o Cruzeiro perdeu para o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro, o rival de quinta-feira também vem de revés. A Laú perdeu para o Colo-Colo por 3x1 também em casa. E ainda viu, durante a partida, Pinilha e Bocejur, dois dos principais jogadores da equipe, trocarem socos. Essas brigas dentro de campo, sempre o jogador, de repente, discute com o outro pra poder melhorar. Ou, de repente, discordar de alguma coisa dentro de campo. Mas acabou, aquilo dali é outra história e tenho certeza que eles já devem ter se falado lá. Acho que a gente tem que pensar no nosso aqui, pensar em nós, fazer um grande jogo. Cruzeiro é titulado na América por La Bécia Negra. E a grandeza do clube faz Edilson acreditar na vitória lá no Chile. O resultado seria excelente para seguir vivo no torneio sul-americano. A gente tem que jogar de igual para igual, respeitando a equipe deles. Mas a gente tem jogadores de altíssimo nível aqui também. O Cruzeiro é muito grande. Vai ser um jogo franco, um jogo aberto. Mas a gente tem que usar o que a gente tem de melhor, de experiência, de qualidade, para que a gente possa vencê-los lá. Olha só, e daqui a pouquinho, o Viu Brantinho vai comentar daqui a pouquinho. Tem informações diretamente do Chile. Ali tem desembarque do Cruzeiro, tem informações quentíssimas, trazidas pelo Lauro Lopes, que está internacional hoje. Agora, Viu Brantinho, pode dizer aí. É, como no início da reportagem foi falado, o Cruzeiro já passou essa questão de campeonato regional, essa questão do título que conquistou. O Cruzeiro tem que focar muito, porque amanhã é um jogo muito importante. O Cruzeiro está mal aí nessa classificação. Então, tem que pontuar, tem que vencer. A gente espera que amanhã, se não for mudar a escalação no meio de campo, que pelo menos a postura no meio de campo mude, porque realmente não está legal. O meio de campo do Cruzeiro com o Henrique e Ariel Cabral não está legal. Então, vamos ver amanhã. E a gente está torcendo que amanhã o Cruzeiro faça um bom jogo, porque é uma grande necessidade de pontuar amanhã. Agora nós vamos falar de um assunto que o Toledo não domina mais, que é Série B. É, o que é isso? Você não domina, você esqueceu, mas nós vamos falar aqui para relembrar. O bom esporte, Toledo, que perdeu na estreia para o Londrina por 1 a 0, agora se deu mal jogando em casa. Derrota por 2 a 0 para o Fortaleza. Vamos aos gols. Aí, ó, o primeiro gol do Fortaleza aconteceu logo aos 10 minutos de jogo. Bola cruzada e toque de Cristiano dentro da área. Pênalti que Bruno Melo converteu aí, ó. Agora a gente não vê, não tem uma lógica nesses pênaltis, né? Porque se fosse contra o Corinthians, contra o Palmeiras, não seria pênalti, né? Segundo gol aí do Edinho, aos 35 minutos do segundo tempo, depois também de bola cruzada na área. É, e o Fortaleza do Rogério Senna, né? Que não fez o grande campeonato regional lá e não é assim um dos favoritos, não. Então, péssimo resultado do gol. Pois é. De quem? De ver o Ameca jogando na Série B. Eu nem lembro o que é isso aí. Às terças, à noite, o estádio vazio e só o pessoal da PM do Corpo de Bombeiro. Eu já tô vendo, gente, é a Champions, pra ver quem que vai nos enfrentar na final do Mundial do ano de 2020. Sonho meu! Não, eu tô em outra realidade. Sonho meu! Hoje você não percebeu. Você tomou uma antes de me acabar... Não, eu sou um cara otimista, eu acredito nas coisas. Você é doido. Não sou igual o cruzeirense, que tá enchendo o estádio aí. A primeira que perde, já some, tava vazio o Nileirão aí. Vazio? Vazio! Vazio! Ou mais de 18 mil? Vazio! Toledo, que palavra de incentivo, rapidamente, dá pro pessoal do Boa, que é a Lanterna, que perdeu dois em dois jogos. Que palavra de incentivo, Toledo? Pro Boa? Você que é um cara otimista. Ô, gente, vocês... Pega com o ET aí, em Varginha, com a força extraterrestre, que vocês vão precisar. E melhorar o time. Né? A diretoria... Vamos ver o dia. Ô, saudade, que você quer ter chegado. Então, mas sem brincadeira, a diretoria precisa contratar. O time que a gente vê o Boa montando desde o começo do ano, não é um time pra chegar na segunda, não. Agora vamos falar de vôlei, Vibrantinho. O Cruzeiro venceu o Taubaté de São Paulo por 3x7x0, parciais de 25x23, 27x25 e 25x20. Na noite passada, no ginásio Abaeté, no interior paulista, com o resultado. Agora tá empatada a série semifinal da Superliga Masculina de Vôlei em 2x2. E as duas equipes voltam a se encontrar na próxima sexta-feira, depois de amanhã, às 9h30 da noite, no ginásio Riachão, em contagem. E quem vencer vai pra final contra o SESI, que eliminou o Rio de Janeiro. Na nossa casa, em contagem, a torcida vai comparecer que o Cruzeiro vai precisar. Agora, o interessante é que o Cruzeiro tava perdendo a série de 2x0. Ela poderia ter sido encerrada e o Taubaté não conseguiu. E o Cruzeiro venceu 2x0 e agora vai ter a final. Exatamente. Agora tem Atlético e Ferroviário, que é hoje, às 9h45 da noite. E olha, já tem uma vantagem adquirida no primeiro jogo, né, Dadá? Mas a palavra de ordem é respeito ao adversário, mas e pra cima dele? Sempre quando você veste a camisa do Atlético, você tem que dar o seu melhor. Você tem que estar preparado, até porque a gente não vem de uma sequência boa de resultado. A gente tem que ir lá dentro mostrar o nosso potencial, até porque ninguém tá satisfeito em não estar jogando, né? A confiança é muito importante e a gente construiu uma grande vantagem lá em Minas. E não quer dizer nada ainda, até porque o futebol é lá dentro. A gente viu exemplos recentes aí com grandes equipes na Champions League. Claro, a diferença de competições são diferentes, mas a gente tem que sempre entrar focado e ligado pra dar o nosso melhor. A gente sabe que tem uma vantagem boa, mas o jogo é difícil. E aí, como eu falo com o pessoal, a gente não vem jogando, então qual é a oportunidade dessa é ouro. Então, a gente tem que ir e encarar como se fosse uma final pra gente. Aí, Dadá, resposta, hein? Bem, eu como tô querendo voltar a nadar, eu já quero no mínimo cinco, porque eu vi o time jogar. Tem caixa pra isso. Agora, logicamente que respeito tem que haver. Mas esse respeito é porque ele tem confiança em si, o coração não tá voltado pra vitória. Porque o atleticano, no grito de acredito, ele vira qualquer placar. E eu vou ser mais longe ainda, hein? Eu quero, no mínimo, no mínimo... Eu vou ser bonzinho hoje. 3x0, eu vou ser bonzinho. Tô lendo, tramelando. Mas tem que tramelar também? Tem. Ah, pra continuar esse inferno astral do Atlético aí. Torcer pra esse ferroviário aí é difícil demais. Mas eu vou pôr 1x0 pro ferroviário pra continuar. Que aí o Atlético vai bater mais um recorde, né? Vai pedir música de novo. Perdeu do Mineiro, perdeu na Sul-Americana, perdeu do Brasileiro, aí vai perder na Copa do Brasil. Aí são quatro derrotas. E ganha música, né? E eu sei que ganha o quê? Como empresário. Eu vou ganhar a grana. Cadê a mãozinha? Aí já conversei com o Carlinhos pra gente anotar, ver o valor do caixinha do gão pra fazer outra paródia aqui. Fechadíssimo. Por incrível que pareça, eu não quero que o Atlético perca hoje o ferroviário. Sabe por quê? Porque se o Atlético não perder hoje pro ferroviário, o que que vai acontecer? O presidente do Atlético, o doutor Sérgio Sete Câmara, não vai contratar ninguém, porque ele vai achar que o time tá muito bom, que tem peças à altura aí pra continuar o campeonato brasileiro. Então, vou no empate. Um a um só. E o time tá muito bem, viu, presidente Sete Câmara? Tá muito bacana. Não precisa contratar, não precisa fazer mais nada. Principalmente depois desse reforço que o senhor trouxe aí. O italiano. O italiano. Eu vou te falar uma coisa. Esse pastor macumbeiro vem com paródia. Macumbeiro é sua forma. Você é pastor macumbeiro. Macumbeiro nada não. Macumbeiro nada não. Eu falei, eu tô com o seu processo. Pra ser resistente do gado, rapaz. Paródia, paródia é com o fute paródias que volta daqui a pouquinho no programa. Agora, último treino antes da viagem para o Chile. Portões fechados na Toca da Raposa pra seguir no sonho da Libertadores. Se quiser manter vivo o sonho de conquistar a Copa Libertadores, o Cruzeiro precisa vencer a Universidade de Chile nesta quinta-feira fora de casa. Na primeira rodada, a Raposa foi derrotada pelo Racing por 4x2, longe de seus domínios. No segundo jogo do Grupo 5, o time Celeste empatou em casa com o Vasco por 0x0. E é o último colocado da chave. É o jogo mais importante por se tratar da competição que nós estamos disputando neste momento. Então vai ser um jogo importantíssimo e que nós temos a consciência disso. E para o duelo contra os chilenos, o Cruzeiro deverá ter os retornos de quatro jogadores. Lucas Romero, Raniel, David e Murilo. Quem fica no banco é a opção do treinador, mas todos os jogadores têm as condições, independente se seja número maior ou menor. Todos têm condição de entrar e mudar uma característica de um jogo. O cenário deste ano se assemelha à situação vivida há quatro anos pelo time então comandado pelo técnico Marcelo Oliveira. Em 2014, depois de somar quatro pontos em quatro jogos, o Cruzeiro se reergueu e venceu as outras duas partidas do grupo. Naquele ano, a própria Laú era adversária. Então esses resultados com certeza favorecem porque a equipe já vivenciou momentos difíceis dentro da competição e tem a oportunidade de novamente num momento delicado fazer um jogo bastante consistente, equilibrado, onde gere a possibilidade de sair de lá com a vitória. Aqui no Cruzeiro, treino fechado. E se vencer é a solução do problema, nada melhor do que a Laú no caminho celeste. Os quatro jogos que o Cruzeiro fez contra a equipe chilena, quatro vitórias. O Cruzeiro marcou dez gols e sofreu apenas dois. Isso nos traz lembranças, lembranças boas, para que nós possamos chegar lá e fazer mais uma grande partida, como já fez em 2009, 2014. Então, que nós possamos ir lá e fazer o nosso melhor e buscar o resultado. Ô, Vibrantinho, o Henrique falou aí de lembranças boas. E uma lembrança boa que o Cruzeiro tem é a conquista da Copa do Brasil também, né? Claro, com certeza. Aliás, o Cruzeiro tem sempre boas lembranças, né, de títulos conquistados aí. Ganhamos já um já esse ano, né, em alguns meses atrás a Copa do Brasil, penta da Copa do Brasil. E estamos em busca do Tri da Libertadores esse ano. E por que eu estou falando isso para você? Porque os meninos do Fute Paródias têm uma paródia sobre a vitória do Cruzeiro na Copa do Brasil. Eles vão cantar para você, em sua homenagem, para impulsionar o time. Beleza, vamos lá, então. Vamos lá. Contextualizando, antes da partida, estava um clima de amizade entre as torcidas do Cruzeiro, entre as diretorias do Cruzeiro e do Flamengo no Twitter, não sei se vocês lembram. É, justamente. Então, já pega esse gancho aqui no início da música. Vamos lá, então, hein? Tem coisa que é até bonita, clima de paz entre as torcidas, mas esse amor no Twitter exagera. Se o assunto é rivalidade, tem uma perguntinha. O Cruzeirão chegou no penta e eu quero saber. Galão e o seu bi, cadê? O Tiago é brabo, não perdeu a oportunidade De mostrar que o Muralha não tem base a fim de inovar Sentou no chão pra debochar Muralha revoltado, reclamou com muita intensidade E o juiz riu só de sacanagem É tão horrível, tão cruel Sentir só o cheirinho do troféu Olha, Dadai, você viu que deram uma trollada aí no galão, né? Não, mas não tem... O que vem de baixo é no atício. Toma cuidado, hein? Toma cuidado. Sempre é assim. Senta no formiguinho, você viu? Sacanagem. Paródia também é um goleiro ruim daquele, chama a Muralha, né, gente? É. Depois vocês podiam fazer uma paródia com a América, Porque tem uma grande torcida, né? Os americanos, a gente vê muitos americanos nos Estados Unidos, né? Essa piada é nova, né? Tudo só no programa, tudo só no programa. Quando o Dezão estava com seis anos, o Alter Osporta estava começando, ele já ouvia essa piada do Brantinho, então não cai nessa não, Dezão. Pode fazer uma paródia? Vou dar elementos pra vocês. É o time da elite, é o time de pessoas educadas, é um time que assim, possivelmente vocês serão muito contratados por americanos, Então, esses são os elementos pra paródia. Falando nisso, pra contratar, meninos, eu quero que vocês repitam aí também o show de vocês, também o site, tudo direitinho, mais de 3 milhões de seguidores no YouTube. Fala aí pra gente. Exatamente. A gente vai fazer um show dia 28 de abril, no Minas Tênis Clube. Os ingressos estão disponíveis na bilheteriadigital.com. Beleza? Showzinho à tarde, o show é mais ou menos 4 horas, mas o portão abre às 1. Todo mundo que curte futebol, que gosta do que está rolando no Brasil e no mundo, vai ser bem-vindo. Vai ser bom demais. Esperamos todos lá. É pra toda a família. Não é só pra quem é fã do Fute Paródias, não. A gente já viu, inclusive, muitos pais de gente que vai ver os nossos shows e dizem que, poxa, eu vim trazer meu filho aqui e até eu tô gostando muito do show. Obrigado. Bacana. Muito obrigada, viu, meninos? Muito obrigada pela presença de você. Pode esperar o Toledo aqui, porque daqui a pouco ele vai levar o contrato pra você ir no Sinário. A gente já tá no esquema aqui, viu? A música assim, ele anda de Kombi, a torcida dele. Ai, 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 vamos lá, gente. É difícil. É muito difícil. E ó, pra seguir esse esquema aí do Fute Paródias, olha só, você quer ganhar um violão e uma camisa do Cruzeiro? Então vai no Facebook do Alterosa Esporte e confira a música que o Beto Reis fez pro Rafinha. Roda aí de novo. Então presta atenção, gente. Você decora a letra, ensaia, grava um vídeo e manda pra gente nas redes sociais do Alterosa Esporte essa sua performance. Em breve, Rafinha e Beto Reis vão escolher o melhor vídeo e você pode ganhar um violão e a camisa do Rafinha. Boa gravação, criatividade, boa sorte, porque já tem, inclusive, vídeos chegando aí, né? Olha só esse vídeo aqui, que sensacional. Rafinha é gol. Me lê que dá lá, aquele pé, levanta a galera. Rafinha é gol. Rafinha é gol. Rafinha é gol. Ele é craque, ele é fera, levanta a galera. É gol. Rafinha é gol. Rafinha é gol. Ele é craque, ele é fera, levanta a galera. Rafinha é gol. Partido acima de dano, zagueiro, Rafinha é mais gol do cruzeiro. Muita raça, muita habilidade, vem do sur da garganta. Rafinha é gol. Rafinha é gol. Ele é fera, levanta a galera. Rafinha é gol. Rafinha é gol. Partido acima de planos, zagueiro, vai Rafinha, mais um bom do cruzeiro. Muita raça, muita habilidade, vem do sur da garganta. Balançou o coração da torcida, vai Rafinha, vitória garantida. Preparou, apontou, atirou. Rafinha é gol. 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 Ele é traque, ele é terra, é forte, a galera é gol. Vai Rafinha! Ah, que Deus. Vai Rafinha, que vai ser difícil escolher. Parabéns aí a todos. Continuem mandando vídeos aí. Muito legal a participação de crianças, mulheres, até gente de outro time também participando. É legal ali que eu vi, é isso que a gente prega no Alterão As Portas, né? O pai cruzeirense e a filhinha atleticana, que se é pra ganhar o violão e o prêmio, ela tá ajudando, né? É, é pra dentro. É, e doutora Thaís, tá vendo? Seu vídeo saiu aí, ó. Doutora Thaís, lá de Pará de Minas, a gente tá sempre lá, um abraço pra todo mundo aí. E quem conseguiu aí foi o Vibratinho. Vibratinho, tem contato, é o que mandou. Isso aqui não tem peixada, não, ó. Tem, não. No Chile, a chegada foi registrada pelo nosso repórter multimídia internacional, Lauro Lopes. Olá, amigos do Alteros Esporte. Desembarque tranquilo do Cruzeiro aqui na capital chilena. O time chegou em voo fretado aqui a Santiago. Assim, os jogadores ficaram mais à vontade e puderam também descansar mais nesse trajeto. BH-Santiago, já que o compromisso do Cruzeiro nesta quinta-feira é muito importante. O time está em último lugar no grupo e precisa dessa vitória pra não se complicar ainda mais em busca de uma classificação na Copa Libertadores da América. 23 jogadores vieram aqui pro Chile. Mas o técnico Mano Menezes só pode ter sete jogadores no banco de reservas. Alguns devem ser cortados então nos próximos dias. Novidades. Romero, aquele homem multifunção do Mano Menezes veio com o time. O atacante David também estava na delegação. Durante esse desembarque dois jogadores importantes e peças fundamentais falaram com a imprensa Thiago Neves e Robinho. Então a gente vai levar a superação. A gente precisa da vitória de qualquer maneira. Claro que não vai ser um jogo de desespero porque também se desesperar acaba perdendo. Mas a gente vai em busca dessa vitória sem dúvida. Pressão pra eles, pressão pra gente também. Acredito que vai ser um jogo bem jogado porque são dois times de qualidade, dois times de correria. espero que a gente esteja aí numa noite melhor do que eles pra poder ganhar aqui dentro. Lembrando que o Cruzeiro tem compromissos nessa quarta-feira. O time faz reconhecimento de gramado e treina também durante a noite aqui em Santiago. Esse último trabalho antes da partida decisiva, podemos dizer assim, contra a Universidade de Chile. Beleza, gente? Um abraço a todos aí no Brasil. Muitas graças! Concentração total no jogaço que vai ser amanhã à noite. Agora, Dadá, o Galo já tá afiando as esporas, treinou em Fortaleza e logo mais vai pro jogo. É Copa do Brasil. E olha só, gente, o time chegou tranquilo na capital cearense, como a gente pode observar aí. Tem que ser assim, né, Dadá? Eu já vi atleticano, atleticano tem em todo lugar do país, aliás, do mundo. Ei, galão, eu tô calculando, eu já vou aumentar o meu placar. Já vai? 5 a 0. Agora, Dadá, o Thiago Largue, ele vai mexer no time, promete mexer no time aí, né, Dadá? Maravilha. É, eles estão querendo matar. Praticamente todos os setores. Eles estão querendo deportar o Roger Guedes depois daquela papayaquia. Não, eu acho que o Roger Guedes tem que ficar, né, Togê? Ele merece mais algumas oportunidades. Não merece, Flamengo estava querendo, mas o lugar dele é no Atlético. Tem que ficar lá. Em cima da hora, vou mandar um abraço pro Sargento Brenner do 13º Batalhão do Planalto, uma pessoa maravilhosa que eu sempre cumprimento quando estou vindo aqui pra televisão pra dar esse show de audiência que é o Alteroso Esporte. Isso aí, aproveita. Sargento Brenner? Sargento Brenner. Foi ele que fez o pênalti no Vasco lá, né? E, Dadá, olha, o pessoal assediado, o Samuel Xavier, o Otero, Felipe Santana, Lucas Cândido. Esse pessoal tem chance todo dia atuar na defesa aí, esse pessoal que estava lá. não, mas não é um jogo desse, como diz o Toredinho, é um jogo de mamum com o assunto. É, vai, né? Sem nada. Você não falou que pregou respeito aqui ao adversário hoje? Não, eu não vou pregar, não, porque ele está feio demais. Eu prego respeito a esse zebra, fica fazendo zebra com o meu time, então vamos partir pra me adrontar com eles na palavra. No meio de campo, você aprova o Aroca, o Tomás Andrade? Deve entrar, Eduardo? Não, aprovo, mas não tanto também. Não tanto? Olha lá, e o Roger Guedes e o Eric na frente, o que você acha, Dadá? Está faltando sorte pra esse. Eu vou acreditar que está faltando sorte. O Atlético contratou muito mal, né? O Roger Guedes, Eric, que não viu bem nos times que eles estavam, o Roger Guedes com problemas disciplinares, né? O Aroca, que ano passado jogou 18 minutos, então isso que está acontecendo com o Atlético é um reflexo das más contratações que fizeram. Eu discordo, eu acho que o Atlético está no caminho certo, eu acho que é questão de tempo, a torcida é muito impaciente, tem que apoiar até o final do ano de 2020 essa turma aí, então eu acho... Acorta esse cara, Acorta! Acorta mesmo, que vai vir o Tão com o Peronamento, viu gente? Desbloqueia o Toquinho, viu, Otero? Você está bloqueando com o filho, né? É por isso que eu estou ganhando.